Uma bolsa, 450 ml e até 4 vidas salvas. Quem não doa sangue, não imagina o quanto a sua atitude pode fazer a diferença. Diariamente a gente recebe o público mais ou menos de 20 a 22 doações diárias. Só que pela nossa demanda, o ideal seria uma quantidade bem significativa maior. Seria de 30 a 35 doações. Por isso que é muito importante quando a gente chega a conversar com o doador para que ele seja um multiplicador de informações e passe experiência boa, trazendo mais gente para doar. Porque essa demanda só aumenta a cada dia. E em contrapeso, o número de doadores se mantém mais estacionado. Então é bom cultivar mais essa ideia, esse convívio, esse carinho e fazer uma ligação entre eles para que eles possam trazer mais doadores para cá. Ser doador de sangue é bem simples. Basta estar em boas condições de saúde, além de ter entre 16 a 69 anos e no mínimo 50 quilos. Basta apresentar também um documento de identificação. E além de simples, o processo é bem rápido. Desde o preenchimento da ficha, passando por todas as salas de triagem e até a sala de coleta. Onde você pode salvar, é claro, 4 vidas em uma só vez. Mais do que doar sangue, é importante ser doador voluntário. Ou seja, aquela pessoa que doa frequentemente e que a bolsa não tem destino certo. O doador voluntário, a doação dele se dirige basicamente mais para os casos de urgência e emergência. Que é o que nos demanda mais nas solicitações de bolsa hoje em dia. Os doadores de reposição, eles são importantes para que nosso estoque esteja sempre bem abastecido. Mas os voluntários são os que nós precisamos cativar cada vez mais por conta desses casos de urgência e emergência. Que não tem como a gente prever quando vai precisar. E a gente precisa estar com o estoque bem abastecido para essa necessidade. Esta é a segunda vez que Vilma doa sangue. E diz que pretende ser sim doadora de carteirinha. Foi a primeira vez que eu vim doar por causa que minha mãe precisou. E agora eu resolvi ser voluntária mesmo, doar de livre e espontânea vontade. Porque eu acho que salva muitas vidas, né? Tem muitas pessoas que precisam e nem todos os sangue são combativos. Aí eu resolvi doar mesmo de livre e espontânea vontade. As pessoas que se interessarem em ser doador de sangue em Parnaíba, bastam se deslocar até o Hemocentro, localizado na Praça Antônio do Monte, antiga Praça do Troca-Troca, onde funciona das 7h30 até as 6h da tarde.